Ao chegar, quem visita a feira já se depara com pura tecnologia. A multidão que visitou a Invento no final de semana pôde escolher experimentos que bem demonstram a intenção do evento, como o giroscópio, usado para simular movimentos de inclinação e rotação de uma nave espacial, que aliás, também está na exposição. Ao se divertir, o jovem mistura realidade com o mundo virtual e assim por diante em muitos equipamentos e brinquedos. Para você ter uma ideia do que é Invento para nós, toda a parte administrativa da universidade está vindo participar do evento aqui em Pato Branco. Nosso propósito é isso, é que cada edição seja totalmente transformada, ela seja recriada, repensada, para que nós estejamos sempre pensando à frente e que procuremos estar na vanguarda do momento tecnológico e felizmente eu acredito que mais uma vez a gente tem conseguido com muito êxito. Uma grande evolução mostra que a cidade incorporou o tema da inovação e da tecnologia, trazendo modernidade, trazendo temas como robótica e muitas empresas que vão poder mostrar suas novidades tecnológicas. Por outro lado, o mundo antigo, o lado passado, como revelado no Museu do Antigo Egito, da cidade grega de Pompeia e da Terra Santa. E mais antigo ainda, os animais que viveram há milhões e milhões de anos, o mundo jurássico. Tantos períodos, estilos, realidades distintas e diferentes aqui que nos faz lembrar da parábola bíblica do Antigo Testamento, da Torre de Babel, onde ninguém se entendia. Só que não. Para aproximar e dar entendimento a tantas realidades distintas aqui na Invento, há uma linguagem comum. O conhecimento. Conhecimento materializado no torneio de drones. O Felipe, do Colégio La Salle, deixou para trás outros nove concorrentes e sagrou-se campeão. Com bastante estudo e dedicação. Bastante conhecimento? Sim. Você não fosse conhecimento? Não ia conseguir. No torneio de xadrez, outra novidade de pura tecnologia e conhecimento. Não havia peças nem tabuleiro. O jogo foi através dos celulares, online. Com isso você elimina a possibilidade de lances impossíveis, de erros de jogadas. E estamos testando, na realidade, esse modelo. Não creio que tenha ocorrido em outro lugar isso. É inovação. É inovação. Na Bienal de Quadrinhos, muito conhecimento. Quem desenha histórias urbanas tem que conhecer de arquitetura, por exemplo. Entre os destaques deste mundo, Vitor Cafad, que deu autógrafos e palestrou. Eu já tinha feito uma história antes, do Chico Bento, Cortinha, em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício. E aí o Maurício e o editor dele, o Sidney Guzman, gostaram bastante dessa história. E desde então a gente já queria fazer mais trabalhos juntos. Então surgiu essa proposta de fazer uma versão diferente da Turma da Mônica, né? De chamar, convidar um outro autor para que ele fizesse a versão dele, a visão dele da Turma da Mônica. Então chama eu e minha irmã e a gente faz Laços primeiro, que foi a que virou filme agora. Depois a gente fez Lições e Lembranças, uma trilogia da nossa versão da Turma do Maurício. Só há elogios para invento. Um espaço dedicado aos quadrinhos, numa feira que nem essa. Nunca tinha visto isso antes, tem dinossauros aqui na frente, isso é massa. Espero ver mais vezes daqui para frente. Neste sentido de estimular e somar conhecimento, Pato Branco assinou um convênio com o Parque Tecnológico de Misiones. De acordo com o termo de cooperação, haverá intercâmbio técnico, científico e financeiro para estudos e pesquisas, desenvolvimento de produtos, realização de cursos e programas de treinamentos e estágios. O SEBRAE também assinou o convênio com os argentinos. Assim é invento, a cada estande, a cada passo, pura tecnologia, como desta faculdade que trouxe realidade virtual para um passeio no corpo humano. Programa usado para ensino nos cursos de saúde. E para encerrar, vamos voltar lá atrás, no Museu do Antigo Egito. Seria possível tanta história neste acervo sem tecnologia? E no mundo jurássico, então, recriar estes animais e saber da sua história sem conhecimento e tecnologia seria possível?